Fala, galera! Está chegando a hora do maior evento de jovens aqui em Manaus. A conferência Soul Influencer. Acho que a gente pode dar um spoiler pra eles, né? É verdade. Roda aí, produção! Vai ter louvor, dança, ministrações e muito mais. Tudo isso dia 6 de agosto, aqui no Audiovisão. Você não pode ficar de fora dessa. Venha ser com a gente um Soul Influencer!